Eu quero um sombreiro que me proteja do sol E que me proteja de ti o mundo inteiro Sente o seu cheiro de flujo Quero seu beija-flor Quantas palavras foram inventadas Só pra te descrever Rosa morena do amor Eu quero ver você remexendo As celedas toda é retendo Nunca vi um amor tão imenso Quero você só pra mim Eu quero ver você remexendo As celedas toda é retendo Nunca vi um amor tão imenso Quero você só pra mim Só pra mim Eu quero os seus beijos Nadar nos seus olhos Quero dançar com você Chote ou baião Seu coração tão perto de mim A noite não pode acabar De manhã cedo Eu quero um sombreiro Que me proteja Que me proteja de ti Eu quero ver você remexendo As celedas toda é retendo Nunca vi um amor tão imenso Quero você só pra mim Eu quero ver você remexendo As celedas toda é retendo Nunca vi um amor tão imenso Quero você só pra mim Eu quero ver você remexendo As celedas toda é retendo Nunca vi um amor tão imenso Quero você só pra mim Eu quero ver você remexendo As celedas toda é retendo Nunca vi um amor tão imenso Quero você só pra mim Só pra mim Só pra... Tchau